Música Uhul! Voltei! Depois dessa longa folga, um grande beijo para todos vocês que estavam aí morrendo. Quem estava com saudade de mim, levanta a mão! Tá todo... Mostra ali, ó! Mostra ali, mostra ali, mostra ali! Mostra lá! De novo, hein! Quem estava com saudade de mim, levanta a mão! Esse Ricardo é muito... Ah, gente! Corta, menino, lá pra dentro! Corta lá pra dentro, corta lá pra dentro! Eu não vi ainda, pessoal! Levanta a mão agora, vai! Bom dia, gente! Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai acompanhar 1h40 de notícia! De risada também, viu? Que a gente ri aqui! A gente dá notícia triste, dá porque é inevitável, o mundo é assim! Mas a gente também ri, se diverte, brinca com o pessoal que tá lá dentro, brinca com o pessoal que tá aqui fora! A vida é assim! Tá ótimo! Bom dia a você que vai mandar beijo hoje pra sua família! Bom dia a você que vai pedir vídeo hoje! Ó, Cristiano... Cristiano Loureiro que tá lá no comando! Obrigada, Cris! Cris tava me dando boa sorte aqui com o programa, que eu sempre digo aqui! Ele dá boa sorte pra todos os meninos aqui da câmera, né? Aí uma vez me deu ciúme! Aí eu disse, poxa, pede pra ele me dar boa sorte! Aí toda vez ele me dá boa sorte também, porque Cris é uma pessoa que vive no bem! Aí ele tá dizendo aqui, tu sabe que tu pode voltar? Tu não pode voltar sem eu te sacanear, né? Aí ele não cortou lá pra dentro, mas tava todo mundo com o braço levantado! Aí meio que tu passada! Tava todo mundo com o braço levantado e a gente tava com saudade de mim! Menos de Ricardinho! Ricardinho não! Ricardinho não levantou o braço porque ele tava com uma área de ventilação aqui, sabe? Sabe aquela abertura assim que é muito cabelo? É muito cabelo e a gente tem que ventilar esse monte de cabelo! Agora eu volto hoje pro nosso programa aqui, né? E eu encontro aqui o nosso balcão cheio de coisa aqui, gente! Olha só! Olha só o balcão! Inverteram tudo, né? Ontem era dia de agora premiado! Do bolo da vovó Tereza! Ontem! Não! O bolo da vovó Tereza também tava de folga! Porque Salustiano e Verônica também merecem um descanso! Ontem eles deixaram fechado o bolo da vovó Tereza, mas hoje tem um bolo pudim! E fizeram o sorteio do Três Elefantes ontem! Que seria hoje! A ganhadora já tava lá toda bonita, se ajeitando, linda e tudo já tá vindo aqui! Eu vou logo esperar que ela já tá chegando! Venha cá! Venha cá, nega! Venha cá, nega! Venha cá, me dê um abraço! Adriana! Tudo bom, Adriana? Tudo ótimo! Adriana, tu tava com saudade de mim? Sim, estava! Olha que conversa, gente! Tudo bom, Adriana? Tudo ótimo! Aí você tava em casa assistindo o programa ontem de folga... Isso! Quem foi que pediu o teu alô? Foi a Mariana ou foi o Bruno? Não, eu... Na verdade, eu tava assim meio... Estou roboada lá! Aí a gente tava só ligando... Tu tava fazendo faxina, né? Tava! Tu tava no dia da folga fazendo faxina! Por que que a gente é assim? É segunda-feira, feriado! Segunda-feira, feriado, é pra gente descansar e ela tava em casa fazendo faxina! Aí tava atordoada fazendo faxina! Aí te ligaram! Não, eu que liguei! Tu ligou pra participar! Várias vezes, entendeu? Aí dei essa sorte! Aí a Mariana disse, alô! Aí você respondeu? Aí eu respondi, três elefantes... Importadora três elefantes... Importadora três elefantes... Um novo conceito em maquiagem! Não tem problema, porque o que interessa é ela saber na hora! Agora não tem problema, mas porque ela já ganhou o kit dela da Importadora três elefantes! Ganhou aqui, olha, perfume, base... Tem um blush também, batom... Tudo pra você ficar mais bonita ainda! Obrigada! Tá bom? Quem tá em casa te assistindo agora? Tá, minha sobrinha, meus dois filhos... Como é o nome da sobrinha? Armindo Júnior, Cristiane... Cristiane! Beijo, vestiu, coração, explode pra você, Cristiane! Os dois filhos? Armindo Júnior e Angélica! Armindo Júnior? Armindo Júnior! E a Angélica também! E um grande beijo pra todo mundo do Parque das Nações, que é de onde veio a nossa ganhadora de hoje pra poder levar pra casa o kit da Três Elefantes! Parabéns! Muito obrigada! Quer mandar beijo pra mais alguém? Quero mandar beijo pra todas as minhas primas, que são tops comigo, sempre estão juntas! Eu tenho umas primas tops também, elas não valem nada, mas eu amo as minhas primas! As minhas primas são nesse ritmo também! Elas também não valem nada? Não, né? Elas sacaneiam com a gente, elas conhecem a gente desde criança, tiram onda, mas a gente gosta, né? Eu amo elas! A gente é, a gente ama mesmo! Um beijo pras primas da Adriana e um beijo pras minhas primas também! E vocês não valem nada, mas a gente ama a si mesmo! Obrigada, viu, Adriana? Obrigada a vocês! E olha, você que tá aí do outro lado vai ligar hoje pro bolo da vovó Tereza! A Três Elefantes... Pode ficar aí, Adriana, não tem problema não! A Três Elefantes fica no centro e agora no Vieralves Mall também, Onde você encontra todas as melhores marcas de maquiagem pra você ficar linda! Tem Vult, tem Maybelline, tem base, batom, batons mates, que são os meus preferidos, da Latica! Tudo isso você encontra lá na importadora Três Elefantes! E, gente, olha, lembrando você que tá aí do outro lado que a gente se ajeita linda de Três Elefantes, né? Aí, Natal, não tem coragem de fechar o close, né, gente? É demais! É! Mas é ordenado, porque se fechar muito aparece os defeitos! Poxa, Natal! Agora, Natal! Tô passada! A gente faz cara de moeda de cinco centavos! Vamos lá pros nossos destaques do programa de hoje! Você que tem do outro lado, são 10 horas e 57 minutos! A gente vai trazer informações pra você, porque hoje, infelizmente, aconteceram várias ocorrências policiais, dentre uma ocorrência policial dessa, o irmão de uma grande colega nossa do jornalismo, uma amiga nossa do jornalismo, foi vítima dessa violência toda. Destaque que a gente vai trazer pra você, ele foi brutalmente assassinado, o motorista do transporte especial de 54 anos, ele tentou reagir ao assalto, tentou fugir do assalto e acabou levando um tiro no rosto. Ele perdeu o controle do micro-ônibus e acabou aí, descendo uma rua. O bandido ainda chegou a entrar no ônibus, ainda roubou uma passageira. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você, que tá aí do outro lado, acompanhando o nosso programa da comunidade. Infelizmente, a violência chegou até o nosso, nossos colegas, né? Nossa família de jornalistas que a gente tem na cidade e essa foi mais uma vítima. Vamos trazer também, policial civil é suspeito de esfaquear a companheira e até a fogo na própria casa no fim de semana. Foi lá na cidade nova, zona norte de Manaus. Agora o cabo é burro de mar, né? Desculpa, né? É policial civil, mas é como a gente sempre diz aqui, em todo sexto tem maçã boa e tem maçã podre. Não vou de forma alguma fazer comentário com relação à profissão dele. Pessoa, como é que tenta destruir a própria casa? Revoltado, chateado, brigou com a esposa e tenta tocar fogo na própria casa, né? Além, obviamente, de tentar esfaquear a esposa que acabou indo prestar queixa lá na delegacia das mulheres, recebeu atendimento médico e tava destorteado. Eu não sei qual foi o motivo, descontrolou, resistiu à prisão, ou seja, quando tá lá do outro lado é uma coisa, quando vem pra cá, né? Aí reage, fica brava e tudo. Mas enfim, é pra acabar, a gente vai trazer esse destaque hoje aqui no programa. Vamos trazer também a banda boa. As maçãs boas. Polícia civil apreende 400 quilos de cocaína e prende três pessoas em embarcação no Rio Solimões, nas proximidades de Manacapuru. Mais um prejuízo pro tráfico de drogas. Tá rindo ainda? Acho engraçado, né? Foi preso, teve prejuízo no tráfico de drogas e ainda fica rindo. Quanto, Nilza? 10 milhões de reais. Essa cocaína pura que você tá vendo agora nas imagens. E salva de palmas pra polícia civil e pra polícia militar, Ricardinho. Cadê a salva de palmas? Cadê a salva de palmas? Essas malas aí todas cheias de entorpecentes, cheias de drogas, tudo na embarcação. Lembrando que essas cores que você tá vendo, essas embalagens, identificam facção criminosa, identificam origem do país, identificam exatamente de onde tá vindo essa droga. E é tão importante essa apreensão pra polícia saber direitinho como é que tá esse caminho e como é que tá essa chegada dessa droga toda aqui na nossa cidade. Tem mais. No Santo Antônio, ex-presidiário executado a tiros, ele tava em liberdade há uma semana. Tava preso, era melhor se tivesse preso. Saiu da cadeia, acertaram as contas com ele e ele agora desembarcou desse mundo. Não tá mais embarcado no planeta Terra, sabe de onde é que tá agora. Mas tá aí mais uma vítima dessa criminalidade toda. Entrou na criminalidade, saiu morto. Tem jeito de sair vivo? Tem. Sai da criminalidade onde ela te contamine de uma forma que você não tenha mais como escapar dela. Ou você sai morto, ou você sai preso, ou sai livre. Começa a ir livre e não se mete nela. É a melhor coisa, né? Você que tá indo ao lado acompanhando o programa da comunidade, não tem só notícia triste. Hoje também tem música. No sábado teve a Art Music. A gente vai trazer hoje aqui no nosso programa um dos semifinalistas do Art Music, o Rodrigo. Que tá aqui já, já esquentou aqui. Já aqueceu o microfone. O Willian que tá com ele no violão também já dedilhou ali as cordas. Eu apidei pra ele, ele que tá tocando aqui. Olha aí o Rodrigo. Gente, o que é isso, né? A gente se pergunta, esse povo todo passou na minha frente, lá na fila da voz, né? Pegaram a voz que servia, eu fiquei com esse resquício aqui. E tenho que fazer uma força danada pra apresentar esse programa com a voz decente. Agora esse povo fala assim, canta, né? Parece que tá respirando, né? Me põe pra cantar pra ver se eu não me explodou todo aqui. É destaque hoje no nosso programa da comunidade, dessa terça-feira que já começou. A pessoa já chega trazendo transtorno aí, né, Cris? A pessoa já chega trazendo transtorno. Eu vou te contar, olha. 11 horas e 2 minutinhos a gente começa o nosso programa da comunidade com assunto sério, assunto de polícia. Capricha nessa sirene aí, Ricardinho, porque a notícia é braba, viu, minha gente? Não é boa notícia, não. O policial civil é suspeito de esfaquear a companheira e até a fogo na própria casa. Foi no fim de semana e o caso foi lá na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Quem foi lá acompanhar tudo isso e vai trazer pra gente as informações é o Bruno Fonseca. O crime foi nesse prédio localizado na rua Rogério Magalhães, no Núcleo 13 da Cidade Nova, na Zona Norte da capital. O casal e um bebê, filho deles, moram no segundo andar. De acordo com a polícia, o Elton Medeiros de Souza Júnior aparentava estar transtornado e chegou a ferir a esposa, Jéssica Sampaio dos Santos, de 25 anos, no braço, com objeto cortante, possivelmente uma faca. Durante a briga, o homem chegou a atiar fogo na casa, que foi contido rapidamente pelos próprios vizinhos. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado e fez um rescaldo na área. Ele estava assim, transtornado mesmo, não louco. Aí foi quando ele voltou, ele juntou todas as coisas perto da roupa dele e começou a tocar fogo. O policial apresentava um ferimento na orelha e chegou a resistir à prisão. Ele foi conduzido pelos PMs ao SPA da área. Os bombeiros chegaram, eu tentei até fumar essa parte, que ele tentou tomar a arma do bombeiro e tentou tomar a arma dos policiais. Foi quando pediram ajuda, aí ele bateu em todo mundo, foi quando o policial chegou e imobilizou ele. Já a vítima foi levada ao pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde recebeu alta, horas depois. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher. Que situação, né? Alguma coisa desgovernou a cabeça desse policial militar. Isso aí parece conduta, melhor não dizer não, que é porque a gente tenta adivinhar aqui a situação e tenta explicar os motivos que levam um homem com o bebê em casa, com a esposa, a agir dessa forma. Transtornado. Simplesmente o Caba chegou com o cão no couro, como diz a minha avó, viu? Porque quando a gente era pequeno, que a gente estava assim, muito doido, assim, querendo levar uma peia, a minha avó dizia assim, diz ainda, só que ela diz lá em Santo Antônio do Içá, né? Porque ela não mora agora aqui em Manaus. Ela dizia, tá com o cão no couro? Vou já tirar teu cão no couro. Era mais ou menos assim que funcionava, né? Minha mãe também disse muito isso pra mim. Então o Caba chega em casa com o cão no couro, não tá lá a mãe pra corrigir, não tá lá o pai pra corrigir, quer agredir a esposa e causa essa confusão toda. Não se sabe ainda o que foi que aconteceu, por que ele ficou desse jeito transtornado. O fato é que agrediu a esposa, causou risco sério por causa do incêndio, trazendo risco pros vizinhos e pros outros prédios, e resistiu à prisão. Quais foram os motivos? Vai caber a polícia agora investigar e trazer pra gente uma informação. O fato é que tá todo mundo agora dividido. Ele foi preso, a mulher foi pra delegacia das mulheres prestar queixa, e o bebê que fica nessa violência toda, né? É muito triste isso, olha, eu vou te falar. 11 horas e 5 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o assunto da semana é Black Friday. Black Friday, né? A sexta-feira preta, né? Sexta-feira preta, sexta-feira negra, sexta-feira escura, sexta-feira sei lá o quê, que acaba aí movimentando o comércio, aquecendo a economia, né? Porque todo mundo vai lá em busca dos descontos, esse é um período que todo mundo já antecipa um pouco as compras de Natal, porque quer comprar tudo com desconto. É uma mania que veio lá dos Estados Unidos, por causa lá do Thanksgiving deles lá, nesse momento que eles também vivem lá, eles acabam fazendo essas economias todas, e faz um dia no ano que é toda a promoção. E aí o brasileiro que sempre adequa, né? O brasileiro que sempre adapta, faz a semana toda de Black Friday, né? Não é só sexta-feira, não é quinta, é quarta, é terça. E alguns shoppings da capital têm apostado na decoração natalina e nessas campanhas promocionais para poder atrair os clientes nesse fim de ano. E, claro, aquecer o comércio, aumentar as vendas. Vamos ver. É tradição de família aquela foto clássica diante da decoração de Natal. As crianças estão adorando o Natal colorido, o Natal alegre. O Natal é isso, né? É alegria, é felicidade. O passeio do shopping agora inclui parada obrigatória na Praça Central. A grande árvore de Natal que eu vi aqui, eu achei muito legal ela. É onde vermelho, verde e muito brilho tomaram conta. Mesmo em época de crise, os shoppings não abriram mão da decoração natalina. Ela ajuda a atrair os clientes. A ideia é aumentar as vendas em até 7%. Para você ter uma ideia da verba de marketing de um shopping em média, o Natal consome cerca de 35% a 40% da verba anual, só com decoração, campanha, premiação, esse tipo de coisa. Esse shopping na Zona Norte investiu nos detalhes e na casa do Papai Noel. É o que mais chama a atenção das crianças. Como o Ariel, ele trouxe o irmão especial para conhecer. Hoje é a segunda vez que eu venho aqui. Além da decoração natalina, descontos e promoções também são uma aposta para atrair a clientela. A Black Friday vai durar quatro dias aqui e começa na próxima sexta-feira. Já neste outro shopping, na Zona Centro-Sul da capital, vai ser no próximo fim de semana inteiro. Temos bastantes promoções e isso está atraindo bastante público para a gente. Também a gente tem a ajuda das blogueiras que têm postado nossos looks e isso tem ajudado bastante. E nessa época, os preços são variados. Para a Seriane, dessa vez os produtos estão mais em conta em relação aos anos anteriores. No meu caso, eu comprei bastante. Agora as pessoas também estão comprando, apesar da crise, mas está bom o preço. Os descontos passam dos 50%. A expectativa é aumentar em até 15% as vendas nesse shopping. E já tem gente fazendo as compras de fim de ano. Com promoção legal no vestuário, eu entrei no shopping para passear e acabei saindo cheia de sacola. Realmente tem algumas coisas que estão com preço bem reduzido mesmo. Por aqui, a decoração natalina também proporciona diversão. Gente, é ótimo isso. Você entrar no shopping e sair com sacolas do shopping. Não fica achando que a Adriana, que está falando aqui na reportagem da Marquinhos e Pereira, está gastando a torta direita. Não, comprar aquece o mercado. Comprar faz circular o dinheiro. Melhora a economia, gera emprego. No ano passado, a gente não teve uma contratação dos temporários como a expectativa desse ano traz para a gente que gente que está em desemprego desde 2014, 2015, acaba conseguindo esse bico nesse fim de ano. E se se comportar direitinho, chegar no horário e mostrar produtividade, acaba ficando na empresa. Então, essa confusão toda econômica que o mundo inteiro viveu, atingiu o Brasil em 2014 e 2015, já superou. Essa crise já foi superada em muitos estados aqui do nosso Brasil. O Amazonas ainda continua com esse rescaldo dessa crise. Mas a gente espera. Tem fé em Deus que ano que vem vai ser muito melhor. Então, por que é tão importante a gente ouvir a Adriana falando para a Marquinhos que entrou no shopping e saiu cheia de sacola? Cheia de sacola. Significa que a Adriana está recebendo seu salário. Significa que a Adriana está com o crédito dela em dia, porque hoje em dia a gente compra mesmo a prazo. Significa que a Adriana está com dinheiro para comprar. E isso é bom. Isso não significa que a Adriana está gastando além da conta, não. Significa que a economia está girando. E isso é ótimo. Então, vamos ter fé e vamos acreditar sim que essa crise vai acabar e 2018 vai ser com muita expectativa e com muita vitória. Claro que você não vai se endividar até o último fute de cabelo de novo, por favor. Vamos comprar com prudência e com economia. Porque economia também faz parte de gastar menos, tá? Vamos lá, caras, são 11 horas e 10 minutos. A gente vai para o intervalo e a gente vai trazer daqui a pouquinho três pessoas são presas na tarde de segunda-feira em uma apreensão de 400 quilos de cocaína pura, avaliados em 10 milhões de reais. É já, já, depois do intervalo. A gente vai para o intervalo e a gente vai trazer daqui a pouquinho três pessoas são presas na tarde de segunda-feira em uma apreensão de 10 milhões de reais.